É corona boca a boca A porra da marca estourou de novo Era tão difícil pra eu me apegar a alguém como você Mas o seu jeito diferente de olhar me fez querer te conhecer Aí eu vi que você se parecia comigo Que gosta de café, que tem poucos amigos Que curte estar em casa e pegar no sono assistindo TV E eu ficava imaginando, será que vai dar certo? A gente fica junto, viver pra sempre perto Colar do um no outro como um casal de bobinhos E agora olha você aqui na minha cama Dormindo comigo, acordando comigo, vivendo comigo E agora a gente já é muito mais amigo E agora olha você aqui na minha cama Dormindo comigo, acordando comigo, vivendo comigo E agora a gente já é muito mais amigo Era tão difícil pra eu me apegar a alguém como você Mas o seu jeito diferente de olhar me fez querer te conhecer Aí eu vi que você se parecia comigo Aí eu vi que você se parecia comigo Que gosta de café e tem poucos amigos E curte estar em casa e pegar no sono assistindo TV E eu ficava imaginando, será que vai dar certo? A gente fica junto, viver pra sempre perto Colar do um no outro como um casal de bobinhos E agora olha você aqui na minha cama Dormindo comigo, acordando comigo, vivendo comigo E agora a gente já é muito mais amigo E agora olha você aqui na minha cama E agora olha você aqui na minha cama Dormindo comigo, acordando comigo, vivendo comigo E agora a gente já é muito mais amigo Dormindo comigo, acordando comigo, dormindo comigo É coronel boca a boca